Então, essa parábola reflete bem o que eu entendo por felicidade. Que na Feira Livre de Calcutá, o mercado municipal de Belo Horizonte é uma maravilha, é o banheiro da Rainha Elizabeth, matéria de limpeza, comparado com a Feira Livre de Calcutá, que tem mais de mil barracas, e nunca viu um lixeiro. Uma velhinha olhava para o chão à procura de alguma coisa. Se você parar aqui na Avenida Afonso Pena, às três da tarde, às dez da manhã, e olhar para o chão, eu tenho certeza que meia dúzia de pessoas haverão de parar e também olhar, perguntar se você perdeu um dinheiro, achou uma joia, o que foi e tal. Isso é mimético, isso é mimético. E, de repente, algumas pessoas se juntaram também, olhar para o chão, até que um rapaz perguntou, o que é que a senhora está procurando? Estou procurando uma agulha. Uma senhora maluca. Tem 500 barracas aqui que vendem todo tipo de agulha, desde costura de roupa de balé para a pulga, até tendas de domadores de elefantes. Então, não faz sentido a senhora procurar uma agulha. Aqui tem todo tipo de agulha. E as pessoas começaram a sair. Uma mulher louca. Aí ela disse, mas é uma agulha de ouro. Aí voltaram. Aí muda tudo. Vai que é uma agulha de ouro 24 quilates, não, uma agulha de crochê. Imagina uma agulha de tenda de elefantes, de uma manada de elefantes. Deve ser uma agulha imensa, de ouro puro. E tocam a procurar, e tocam a procurar, até que o mesmo rapaz se vira e disse, a senhora não tem mais ou menos ideia onde perdeu a agulha? Falou, tenho. Na minha casa, que fica a três quarteirões daqui. Como? A senhora é doida de jogar pedra. A senhora está dizendo que perdeu em casa e veio procurar aqui na feira? Como vocês fazem com a felicidade? Ela está dentro, mas vocês procuram fora. Bonitinho, não é? Bonitinho. Bonitinho.